Vamos lá! Matemática Objetiva e Curso Médio Ensina, juntos! Vamos continuar a nossa série Matemática de Cabeça. É isso aí, vamos pegar uma questão, mais uma questão do Enem 2021, tá? Questão essa que foi, para alguns alunos, foi bem enrolada essa questão, mas quem teve a sagacidade, quem teve a lógica, conseguiu fazer essa questão sem tocar na caneta. E esse é o propósito do Matemática de Cabeça, beleza? Vou jogar a questão na tela e nós vamos ler juntos. Vamos nessa? Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea que despacha gratuitamente uma mala com até 10 quilos. Em duas viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com as seguintes combinações de itens. Daqui a pouco a gente analisa essa tabela, tá? Vamos adiante. Para ter certeza que a sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decide levar essa mala com duas calças, atenção, hein? Duas calças, um sapato e o máximo de camisetas, admitindo que itens do mesmo tipo têm a mesma massa. Qual a quantidade máxima de camisetas que a pessoa poderá levar? Gente, não perca seu tempo tentando montar sistema, até porque você vai ter duas equações com três variáveis, você não vai sair do lugar. Vamos pensar na forma lógica. Analisa comigo aqui. Vou botar só a tabela aqui para a gente analisar, hein? Atenção. Bom, da primeira linha para a segunda linha, observem, você tirando um sapato e tirando uma calça, você ganha o direito de colocar seis camisetas. Lembrando que essas duas quantificações aí vão dar 10 quilos, tá? Então, saindo da primeira linha para a segunda, repetindo, você tira um sapato, você tira uma calça e consegue colocar seis camisetas. Vamos continuar nessa lógica? Vamos sair da segunda linha e vamos para uma terceira linha hipotética. Tira um sapato. De dois vai para um. Tira uma calça. De três vai para dois. Ganha-se o direito de colocar seis camisetas. De 18 vai a 24. Olha essa linha. Exatamente o que o Enem quer. O máximo de camisetas tendo duas calças e um sapato. Gabarito da questão, letra B de bola. Tranquilo. Questão que você não precisa tocar na caneta. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça. E se ligue nos próximos vídeos Matemática de Cabeça.